Também tem uns blogs aí de música sertaneja Coloca no TP pra mim aí, Anselmo Os blogs de música sertaneja que sempre tá falando o Gustavo Lima Tá sempre falando das nossas canções Dos nossos projetos Eu tive com eles lá em São Paulo São maravilhosos, muito gente boa O menino lá, o menino Meu sertanejo O menino dessa altura aqui, que tem quase dois metros de altura O meu sertanejo Mandou um beijo A outra é bonita, eu sou o Miller Bento Você está aqui no canal TV O sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, vai deixando o dedo no like aí pro Gustavão, rapaz Vamos bater 10 mil likes neste vídeo Resuma aí da live do Gustavo Lima Os melhores momentos, né Fiz a lição de cara certinho Anotei tudo E também agradecer aqui o Gustavão pelo salve, rapaz A gente que encontrou ele em São Paulo Ele acabou falando de mim aí, da minha altura Uma coisa você perde pra mim, pelo menos, Gustavão Na altura, rapaz Confere a foto aí que a gente tirou aqui em São Paulo Foi muito massa esse momento pra mim Bom, turma, o Gustavo Lima realizou a sua terceira live E foi lá em Goiânia, na Vila Cavalcante Um lugar muito bonito, muito rústico, né Inclusive, quem já gravou o DVD lá foi o Zé Felipe Filho do Leonardo E aquele cenário ficou muito bacana Vou colocar alguns pontos aqui que eu destaquei, né Bateu 1.7 milhões de acessos simultâneos E o Gustavo falou que a Band, que transmitiu metade da live Bateu no segundo lugar no Ibope E isso não acontecia em 4 anos Segundo ele, passou a SBT, passou o Record Só não conseguiu bater a Globo Depois eu vou colocar um trechinho dele falando sobre isso A roupa do Gustavo tava muito diferente, né, rapaz Lembrava o Zorro, não lembrava o Zorro? Saiam muitos memes no Twitter, na internet aí Que a roupa do Gustavo tava parecendo o Zorro E foram 4 horas e meia de live do Gustavo Lima No começo, eu acreditei que o Gustavo Lima tava um pouco murchinho, sabe Não tava igual nas outras lives, ativo, engraçado Até porque, né, depois das polêmicas do Conar Qualquer coisa que ele fale, pode virar uma polêmica, né O povo mimizento do caramba aí, pelo amor de Deus O Conar conseguiu estragar uma das principais lives Mas não estragou não, porque a live foi muito bacana E no começo da live, o Gustavo Lima tava errando muito, né A parte de lembrar a música e tudo mais Mas acho que a cabeça dele tava um pouco pilhada aí Com essas regras que tem que seguir na live Vou colocar algumas partes aqui Que o Gustavo Lima errou a letra Tá bebendo água quente, ó Água quente Porque essa é a voz tão serena aqui que eu vou te contar Não sei Errei Errei mesmo Como é que é a letra? Te magoei Errei a letra Bom, turma, aí eu achei uma live bem mais tranquila, né Muita gente reclamou que não tinha pingaiada Não tinha bebida e tudo mais Mas acredito que o Gustavo Lima conseguiu transmitir o que a gente esperava Que era música, coisas engraçadas Muitas lives foi nessa pegada que o Gustavo fez, né Mais música, com algumas resenhas É que tem gente que não sabe fazer resenha O Gustavo Lima, mesmo sem beber nada, ele sabe resenhar, rapaz E pra mim, live, tem que ter resenha Live sem resenha, acho que não funciona muito bem Não é verdade? Já deixa a opinião do que você achou da live do Gustavo E já removeram a live do ar Bateu aí aproximadamente 750 mil curtidas e 9 mil deslikes Deve ser a turma lá do Conar Vamos começar pelas partes engraçadas A Andressa Suíta, ela que foi lá mostrar a sua roupa da Iachuelo, não é verdade? E aí ela foi brincar com o Gustavo em relação ao que ele estava bebendo Confere aí Que dedicaram um pouquinho do tempo de vocês pra estar aqui com a gente, né amor? Para de tomar água Não, é quentão Ah, que bom Achei que era chá de picão Ah, chá de quê? Chá de picão Chá de picão? É bom pra verme Deixa comigo que eu te dou, gato Tá bom? Olha aqui, nós estamos ao vivo agora pra band E aí o Gustavo estava falando que ele tem um grupo de fofoqueiro Só que ele não é fofoqueiro, Gustavão Todo mundo é fofoqueiro, rapaz Eu duvido alguém que não fofoque A gente também fofoca aqui A gente não tem problema nenhum em falar que a gente é fofoqueiro Confere aí Um beijo lá pro meu grupo Nós temos um grupo só de fofoqueiro Não que eu seja um fofoqueiro Eu faço parte deles Né? Mas é só conversa piada Grupo de WhatsApp Mandar um beijo pro Al-Qaeda Aí o Gustavo alterou a parte de uma música E falou isso tudo aqui Abre o portão que eu sou Confere aí Abre o portão que eu sou Gay Mas depois dessa parte ele falou, né? Que ele tem muitos amigos homossexuais, gays e tudo mais Ele defende muito Ele fez essa brincadeira Porém, ele tem o maior respeito pelos homossexuais e tudo mais Bom, o Gustavão tava pedindo mais que o Cesar Menotti, hein, rapaz Ele pediu ali o carro da Nissan Falou que ele tava sem carro, Gustavão Não mete essa pra cima de nós, não, rapaz Confere aí É um carro, bebê Mostra o carro aqui, que maravilhoso Eu tô precisando de um carro desse Ah, eu também Rapaz, não manda um... A Nissan não manda um carro desse pra mim lá em casa, não? Os meus eu tive que vender tudo pra pagar a dívida Porque os shows acabou, tudo acabou Eu tô precisando de um carro desse Você sabe que o site tá condicionado Maravilhoso Congestionou tudo, né? Você sabe disso, né, bebê? Como é que é? Site, congestionado Jura? O quê? Você tá brincando Ué Deixa eu entrar dentro desse carro aqui Vê o que que esse carro tem Ó Eu vou falar uma coisa pra você Já conheceu o Dondeiro, tá vendo? Nissan, nunca pedi nada pra vocês Manda só pra me dar uma voltinha Olha aí que carro É automático, Eric, olha isso Eu sei, maravilhoso Ó Esse aqui que vai ser sorteado hoje É Tá brincando Eu tô falando sério Eu precisando de um carro desse, eu sei sorteando um desse Ué, gente Ó Caramba Muito bacana Show de bola Gostou? Adorei Lindo E outra coisa, maravilhoso Lindo ele Nós vamos sortear Vamos sortear hoje Com o Megasort É Fala pra galera aí do Megasort E não é difícil não, tá gente? É um título de capitalização Exatamente Ela tem dois QR Codes aí na sua tela Tem Um que é destinado a doação do Hospital do Amor E outro que é o QR Code E outro que é o QR Code Pra você participar dessa promoção Promoção do Megasort Pra concorrer esse carro que vale mais de 70 mil reais Tá bom? E mais dois prêmios de 5 mil reais cada um Exatamente Matou No final da live ele lançou um locutor de rodê Ó Confera aí Democrata Calçados Cerveja Boêmia A cerveja do embaixador A primeira cerveja do Brasil Abre a porteira Vem, segura ele, peão Ó Vem do estado de Goiás Do estado de Minas Gerais Ele Abre a porteira, segura Bateu de um lado, bateu de outro Esse menino apaixonado Ó Cai Pó, pega, pó, pega, pó, pega O nome dele é Dendelzinho Bora com o Samir E o PicPay tava patrocinando também a live do Gustavo E ele falou que tá pagando a distância as contas dos botecos, rapaz Pera aí Mandar um beijo pra galera da PicPay PicPay Rapaz, pensa num negócio fácil Até quem eu devo Eu tô pagando agora a distância pra não ter contato É tranquilo Eu mando assim, rapaz Quando você tá recebendo É dívida também de boteca É 40 reais, 50 reais É qualquer dívida do tamanho que você pede Pensar, pode ser de mil De milhões Ou de reais Que a PicPay faz tudo PicPay Boêmia E agora eu vou colocar a parte que ele falou Que a Band Atingiu o segundo lugar no Ibope E a Band não alcançava isso em 4 anos de sua história Viva agora Ao vivo agora na Band Na Band FM E temos a notícia que nós somos o segundo lugar no Ibope Perfeitamente, Anselmo? Segundo lugar no Ibope No país inteiro Com a Band A Band TV Tá bom? Com a Band TV E também Todas as rádios Band do Brasil Transmitindo a nossa live Então super beijo Muito obrigado Pelo segundo lugar na audiência Em todo o Brasil Com a Band Com a TV Band Maravilhoso A gente poder Trazer a música também A nossa música A nossa Enfim As nossas brincadeiras, né? Porque essas lives Não podem ser levadas tão a sério, não Porque a gente Aqui a gente conversa A gente troca ideia Né, Eli Johnson? A gente conversa muito A gente fala Fala De coisas boas Né? Conta piada Claro Então muito obrigado a vocês da Band Por ter Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Tchau Obrigado apertando o botãozinho vermelho Vamos Aí a gente volta Já já Com o vídeo novo Obrigado